Então, pro trabalho de hoje eu vou usar a linha número 6, a cor cru, a agulha correspondente, que é a agulha número 3, vou precisar de uma tesoura pra cortar o nosso fio quando concluir o trabalho, e também vou usar uma flor dessas, tá? Quatro ou três, acho que três das pequenas, e esse caule aqui, que eu vou deixar o vídeo na descrição pra você saber certinho qual é o caule pra cada peça que a gente vai fazer. Bom, pra começar então o nosso trabalho, a gente vai fazer 63 correntinhas. Bom, feito então as 63 correntinhas, agora eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, e na sexta eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto ao longo de toda a minha corrente de base, um pra cada correntinha, tá? Até o final. E no final da carreira tem mais um detalhe, então, quando eu concluir ela, eu volto aqui pra mostrar o restante dessa mesma carreira. Bom, chegando ao final então aqui da primeira carreira, eu vou fazer... Duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui nesse mesmo pontinho aqui, tão vendo? Porque como essa aqui é a tampa do vaso, a gente tá começando pela... a parte de trás dela, a gente tem que seguir aumentando os pontos até que ela fique parelho com aquela parte mais larguinha da tampa, né? Que ficou assim, então, ele vai ficar assim pro ladinho mesmo. Agora, na nossa segunda carreira, a gente vai subir com três correntinhas. E dentro desse intervalo, então, eu vou fazer dois pontos altos. Essa segunda carreira não vai ter aumento. Como a gente fez nas outras peças, as laterais sempre vão ter os quatro pontos altos, tá? Então, eu vou fazer mais um aqui. Pra fechar os nossos quatro pontos altos. Eu vou fazer duas correntes. Então, eu pulo dois pontos da carreira base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Como a gente tá começando, digamos que a peça de trás pra frente, aqui a gente já vai começar ela com todos os blocos de dez pontos altos. Que daria ao fazer da parte da frente pra trás, sabe? Então, aqui eu vou fazer o bloco de dez pontos altos. E então, eu vou fazer os três intervalos. Eu faço duas correntes, pulo dois pontos da carreira base e no terceiro eu faço um ponto alto. Então, eu faço mais dois intervalos assim. Porque entre cada bloco de dez pontos altos, a gente vai ter três desses intervalos ou quadradinhos. E então, eu faço mais um bloco de dez pontos altos. Eu vou fazer mais esse bloco de dez pontos altos. Então, mais um intervalo de três e mais um bloco de dez pontos altos, tá? Eu vou fazendo aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, olhem aqui. A carreira ficou assim essa segunda. Ficou um bloco de dez pontos altos, três intervalos. Bloco de dez pontos altos, três intervalos. O bloco de dez pontos altos em três intervalos. E aqui, a gente vai encerrar ela como a gente iniciou com os quatro pontos altos, tá? Já fiz um. Eu vou fazer dois dentro do intervalo aqui. E um dentro dessa terceira correntinha aqui, pra ficar meio que fixo. Nessa terceira carreira, então, a gente vai continuar fazendo aquele aumento pra lateral aqui. Então, eu vou fazer três correntinhas, que vai ser o nosso ponto alto, que vai ficar assim. E duas pra intervalo. E então, eu faço um ponto alto dentro desse ponto alto. Na verdade, eu vou repetir aqui os quatro pontos altos. Um pra cada um deles aqui. E agora aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E faço ponto alto sobre ponto alto. Mas como a gente vai começar a deslocar os nossos blocos de dez pontos altos pra esse lado aqui. Então, só vão ter dois intervalos aqui. E então, começamos a trabalhar o bloco de dez pontos altos. Um pra cada ponto de base, né? Até completar certinho os dez pontos altos, de forma que eles fiquem juntinhos. Assim. E nesse próprio bloco aqui da carreira anterior, só abre o espaço pra ter um intervalo desses. Feito o bloco de dez pontos altos, então, eu vou fazer minhas duas correntes aqui. E o ponto alto aqui nesse terceiro ponto da nossa carreira base. Que entre cada um dos blocos de dez pontos altos, a gente vai ter três intervalos. Eu vou fazer eles aqui, daí eu mostro a carreira certinho. Pra vocês entenderem como vai ser até o final. Bom, então, a gente vai terminar como a carreira. Aqui, ó, ficou três intervalos, né? Eu mostrei até essa parte aqui. Então, a gente vai fazer dez pontos altos. Um pra cada ponto da carreira base. Três intervalos novamente. E a partir desse intervalo, a gente faz dez pontos altos. E aqui, então, vão... Vai sobrar dois intervalos. Mas o finalzinho aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, daí no finalzinho aqui da terceira carreira, então, a gente vai repetir os quatro pontos altos que a gente faz na lateral. Porém, a gente vai fazer aquele aumento que nem a gente fez na primeira carreira. Que é bem simples, né? Vou fazer aqui, então, o terceiro ponto alto aqui. Faço duas correntinhas aqui e mais um ponto alto nesse mesmo ponto. Bom, e aqui na quarta carreira, então, eu inicio com as três correntinhas. Eu vou fazer dois pontos altos dentro desse intervalo. E aqui, eu vou trabalhar pra ter mais um bloco de dez pontos altos. Eu vou começar a trabalhar pra ter mais um bloco de dez pontos altos. Então, eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui. Um pra cada ponto da carreira base. Em cima desses mesmos quatro pontos altos que foram feitos anteriormente. E agora, então, como tem mais espaço aqui. A gente vai continuar deslocando esses dez pontos altos pro ladinho aqui. Vou fazer três intervalos, tá? Sempre com duas correntes. E ponto alto sobre ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. E quando a gente chega aqui no nosso bloco de dez pontos altos, a gente faz igual duas correntes. E pula dois pontos da carreira base. Pra no terceiro aqui começar, então, a trabalhar um bloco de dez pontos altos, tá? Eu vou mostrar a carreira aqui. Vou falar como é que vai ser até o final agora. Aqui, então, a gente vai seguir fazendo os dez pontos altos. E sempre entre o bloco de dez pontos altos vão ser três intervalos, né? Então, dez pontos altos, três intervalos. Dez pontos altos, três intervalos. Dez pontos altos. Um intervalo. E aqui a gente faz sete pontos altos. Como a gente fez aqui nesse início, ó. Com dois pontos altos dentro dessa argolinha aqui. E um na nossa terceira correntinha aqui de cima. Gente, aqui no final da quarta carreira, então, eu vou fazer dois intervalos, tá? Eu já fiz um. Eu vou fazer mais um. E aqui no finalzinho, então, eu faço os quatro pontos altos. Sendo que dois deles vão ficar aqui dentro da nossa argolinha, né? E um a gente vai fixar na nossa terceira correntinha. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui na terceira corrente. Fica assim. Agora, vamos trabalhar a quinta carreira, então. Eu vou subir com três correntinhas. E vou fazer mais duas pra continuar aumentando. Então, eu laço a minha linha na agulha, venho nesse ponto alto. E vou fazer quatro pontos altos. Um pra cada um desses pontos aqui. Agora, eu faço um intervalo. E começo a trabalhar. Eu faço ponto alto aqui, né? Sobre esse ponto alto. E começo a trabalhar o meu bloco de dez pontos altos. A partir daqui, então. Vou fazer dez pontos altos. Um pra cada ponto da carreira base. Bom, então, eu fiz os dez pontos altos aqui. A gente vai continuar fazendo três intervalos entre cada bloco de dez pontos altos. De forma que ele fique deslocado aqui pro ladinho, né? Formando essa escada. E a gente vai fazer, então, aqui três intervalos. Dez pontos altos. Treze intervalos. E aqui, a gente vai fazer, então, dez pontos altos. Fazer ponto alto até o final aqui. E esse aumento aqui. Mas eu volto pra mostrar esse aumento daí. Bom, e pra concluir, então, aqui a nossa quinta carreira. Eu vou fazer duas correntes. E vou fazer um ponto alto nesse mesmo ponto aqui, ó. Bom, agora, na nossa sexta carreira. Eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos dentro desse intervalo aqui. Vou fazer também aqui nesse primeiro, né? Nesse primeiro ponto alto. Pra totalizar os nossos quatro pontos altos. E, então, eu vou fazer um intervalo com duas correntes. Pulo dois pontos da carreira base. E no terceiro eu faço ponto alto. Então, eu já começo a deslocar os meus dez pontos altos daqui pra lateral. Pra fazer aquele mesmo processo que eu já orientei vocês. Que é os grupinhos de dez pontos altos com três intervalos separando cada um deles, né? Então, aqui eu vou fazer os dez pontos altos. E depois, esses dez pontos altos, né? Eles vão terminar aqui nesse primeiro intervalo. Vou fechar esse primeiro intervalo. Então, e depois a gente continua fazendo três intervalos. Dez pontos altos até fechar esse primeiro quadradinho. Treze intervalos. Dez pontos altos. Treze intervalos. E dez pontos altos. E aqui... Vai... Aqui no final eu mostro depois como a gente vai fazer daí. Bom, daí aqui pra finalizar, então, a nossa carreira. A gente vai fazer duas correntinhas. Pulamos dois pontos da carreira base. A gente faz um ponto alto aqui no terceiro. E... Aqui nesse intervalo, então, a gente vai fazer os quatro pontos altos que ficam sempre na lateral, né? Então, a gente vai fazer dois aqui dentro da nossa argolinha. E um a gente fixa na correntinha aqui. Aqui assim. Bom, agora a gente vai trabalhar, então, a carreira de número sete. Eu vou subir com três correntinhas. Pra dar aquele aumento aqui lateral. Então, eu vou fazer mais duas correntinhas. E laço, então, a minha linha na agulha. E começo a fazer os pontos altos aqui. E aqui, a gente vai deslocar, então, esses dez pontos altos pra cá. Então, vai ficar emendado nesses nossos quatro pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui ponto alto até totalizar treze. Sem deixar nenhum intervalo que vai dar mais ou menos até esse ponto aqui, ó. A gente vai preencher tudo isso com ponto alto, então. Bom, pessoal, agora a gente faz a mesma coisa que a gente tem feito nas carreiras anteriores. A gente vai trabalhar, então, com treze intervalos. A gente faz esses treze intervalos. Deixando dois pontos de espaçamento. Então, deslocamos o bloco de dez pontos altos aqui pro ladinho, assim. Fazemos um bloco de dez pontos altos. Treze intervalos. Um bloco de dez pontos altos. Treze intervalos. E um bloco de dez pontos altos. Eu vou fazer essa parte aqui, que não tem muito mistério, né? E quando tiver chegando no finalzinho aqui, eu venho pra mostrar pra vocês. Bom, agora no final dessa carreira, então, a gente vai trabalhar dois intervalos aqui. Com duas correntes cada. Separados por um ponto alto, né? E, então, feito esses dois intervalos. A gente vai repetir de novo esses quatro pontos altos aqui. Fazer um pra cada certinho. E a gente vai fazer aquele aumento, que vocês já viram nas carreiras anteriores, que nem esse aqui. Então, aqui a gente faz as duas correntinhas. E vamos fazer um ponto alto nesse mesmo ponto aqui, ó. Bom, agora na oitava carreira, então, eu vou subir com três correntinhas. Pra dar a altura do ponto alto. E aqui dentro desse intervalo, eu vou fazer dois pontos altos. Porque a gente tem que fazer aqui nesse cantinho, os nossos quatro pontos altos, né? Então, vou fazer mais um aqui. E aqui, os intervalos agora aqui vão começar a aumentar. Porque, como a gente vai continuar deslocando pro ladinho aqui, os nossos blocos de dez pontos altos. Esses intervalos, eles vão começar a aumentar. Porque a gente tá fazendo ao contrário de como a gente fez o tapete da frente do vaso, por exemplo. Então, aqui eu vou fazer quatro intervalos, tá? Bom, eu fiz os quatro intervalos. Aqui, a gente vai fazer o que eu já orientei vocês, né? Fazer o bloco de dez pontos altos. Então, faço os três intervalos. Daí, faço novamente um bloco de dez pontos altos. Faço os três intervalos. Faço o bloco de dez pontos altos. Deixo três intervalos. E aqui, eu concluo com ponto alto até essa minha terceira correntinha aqui, sabe? Então, vai totalizar aqui treze pontos altos nesse finalzinho aqui. Gente, agora, então, vamos trabalhar a carreira de número nove. Eu vou subir aqui com três correntes. Vou fazer mais duas pra dar aquele aumento. Essa vai ser a última carreira que a gente vai fazer esse aumento, tá? Venho aqui e faço meu ponto alto. Agora, eu vou fazer um bloco de dez pontos altos, tá? Porque é o... Pra aqui, aqui assim, tem que sobrar um intervalo pra gente continuar deslocando esse bloco, né? Então, eu vou fazer aqui dez pontos altos. Feito, então, os dez pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar, então, com os três intervalos. O bloco de dez pontos altos. Treze intervalos. Bloco de dez pontos altos. Treze intervalos. Até aqui. E o bloco de dez pontos altos. E... Aqui vai se aumentar, então, esse número de intervalos. Mas nessa parte aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Depois de feito, então, os intervalos, os três intervalos e os blocos de dez pontos altos. Aqui, a gente vai aumentar um intervalo. Então, vão ficar um, dois, três, quatro, cinco intervalos até o final da carreira. Sempre com duas correntes, pulando dois pontos da carreira base, fazendo um ponto alto. A gente vai fazer isso até o final. E aqui, a gente repete, então, os quatro pontos altos. Um pra cada um deles. E o finalzinho, eu mostro em breve. Então, aqui no final, eu vou fazer duas correntinhas. E no mesmo ponto que a gente fez esse último ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Bom, agora, na carreira de número dez, então, a gente vai subir com as três correntinhas. Pra dar a altura do nosso ponto alto. Vamos fazer mais dois pontos altos dentro desse intervalo aqui. E também, mais um, né, pra completar os nossos quatro pontos altos. E agora, a gente vai fazer, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete intervalos. Sempre fazendo, então, duas correntinhas e um ponto alto. Deixando dois pontos aqui de espaço. Um ponto alto e duas correntinhas. Bom, feito, então, aqui os nossos sete intervalos. Agora, a gente faz a mesma coisa, né, que é o bloco de dez pontos altos. Faz os três intervalos. Dez pontos altos. Deixa os três intervalos. Dez pontos altos. Deixa os três intervalos. E aqui, a gente conclui com dez pontos altos. A gente vai fazer dez pontos altos até essa nossa terceira correntinha. Não vai ter nenhum aumento nessa carreira. Bom, pessoal, então, vamos pra próxima carreira. Eu vou subir aqui com três correntinhas. E aqui, a gente vai começar a diminuir, né, até chegar a quatro pontos altos só. Então, eu vou fazer sete pontos altos aqui. Daí, feito, então, esses pontos altos, a gente vai continuar fazendo os intervalos. A gente vai trabalhar, então, com os três intervalos. O bloco de dez pontos altos, três intervalos, o bloco de dez pontos altos, tá? Os três intervalos aqui vão até esse aqui. E o bloco de dez pontos altos, ele começa antes, pra terminar antes, tá? Pra dar esse efeito de escadinha. Então, eu vou fazer isso até aqui, até o último bloco de dez pontos altos. E volto pra mostrar o resto daí pra vocês. Feito, então, os blocos de dez pontos altos, agora a gente vai encerrar a carreira fazendo oito intervalos, tá? E a gente, aqui nesse finalzinho, a gente repete esses quatro pontos altos. O intervalo, então, é sempre as duas correntes, pulamos dois pontos da carreira base e fazemos o ponto alto no terceiro ponto da carreira base. Agora, a gente vai trabalhar, então, a carreira de número doze. Eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto e vou fazer mais três pontos altos pra ficar igual a parte de baixo, né? Com os nossos quatro pontos altos. E, em seguida, então, a gente vai continuar trabalhando esses intervalos de modo que a gente vai aumentar um. Então, se na carreira anterior tinha oito, agora vai ter nove. A gente vai fazer até esse ponto aqui, ó. Esse quarto ponto alto aqui. Sempre, né, com duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Feitos os intervalos, então, novamente, a gente vai trabalhar com os blocos de dez pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o dez ponto alto, deslocado até esse ponto aqui, né? Então, faço os três intervalos entre cada um dos blocos. Dez pontos altos, treze intervalos, dez pontos altos, treze intervalos. E aqui no final, a gente vai fazer os quatro pontos altos que sempre vai aparecer nas laterais. Agora, a gente vai trabalhar, então, a carreira de número treze. Eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E vou fazer mais três pontos aqui, né? Um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui, agora, vão ser só dois intervalos, porque a gente tá trazendo esses blocos de dez pontos altos pra essa lateral aqui. Então, a gente vai fazer dois intervalos apenas aqui. E já começamos, novamente, a trabalhar um bloco de dez intervalos. Entre eles, sempre vai ter os três intervalos. Daí, o bloco de dez pontos altos até aqui. Daí, os três intervalos, um bloco de dez pontos altos. E no final, eu volto pra mostrar a outra parte daí, certinho. Bom, agora, então, no restante da carreira, a gente vai continuar trabalhando com os intervalos. Até totalizar dez intervalos. E aqui, no final, a gente vai fazer, então, os quatro pontos altos, tá? Eu vou terminar essa carreira e volto pra mostrar a próxima. Agora, então, na carreira de número quatorze, a gente faz, novamente, os quatro pontos altos aqui iniciais. E a gente vai trabalhar, então, esses intervalos até chegar no bloco de dez pontos altos, né? Aqui, nessa carreira, vão ser... Eu já vou contar aqui pra vocês. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Serão onze intervalos, então. É só fazer mais onze intervalos aqui nesse pedacinho. Bom, agora, então, a gente vai seguir com os blocos de dez pontos altos. E sempre entre meio esses blocos, né? Teremos três intervalos, três daqueles quadradinhos. Então, tem um, dois, três. Três blocos de três pontos altos. A gente vai deixar três intervalos entre meio eles. E aqui no final, então, só vai sobrar um intervalo. E aqui a gente vai repetir esses quatro pontos altos. Bom, pessoal, agora é na carreira de número quinze. Então, eu vou iniciar com as minhas três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E vou fazer, então, novamente, os mais três pontos altos pra totalizar os quatro pontos altos, não é mesmo? E agora, como a gente tá deslocando os blocos de dez pontos altos pra esse nosso lado direito aqui. Eu vou trazer, como tem só um intervalo aqui, eu vou trazer pra esse lado. E ele vai ficar grudadinho com os nossos quatro pontos altos. Então, eu vou fazer ponto alto aqui até chegar nesse ponto aqui. No caso, com os nossos quatro aqui, vai totalizar, então, treze pontos altos. Que a gente vai fazer dois desse intervalo. Daí, feitos pontos altos assim, a gente vai continuar trabalhando os três intervalos entre cada um desses blocos. O primeiro sempre vai ficar, assim, no finalzinho do bloco da carreira anterior, né? E vamos continuar deslocando, então, os blocos de dez pontos altos pro lado. Então, vai ser três intervalos até esse aqui. Um já vai ser pro nosso bloco de dez pontos altos, que vai ser deslocado, né? Então, três intervalos, dez pontos altos, treze intervalos. E daí, depois, nessa outra parte, eu volto aqui mostrar pra vocês. Bom, feito, então, os blocos de dez pontos altos, o final da carreira aqui, a gente vai concluir fazendo os intervalos, né? Que eles vão aumentar agora, pra depois ter aquele espacinho pra gente colocar a nossa flor. Então, o intervalo vai ser sempre com duas correntinhas. A gente pula dois pontos da carreira base e faz um ponto alto no terceiro ponto da carreira. E nessa carreira de número quinze, então, vão totalizar quinze intervalos até chegar aqui. E aqui no finalzinho, a gente repete, então, os quatro pontos altos. Eu vou concluir e volto quando a gente for fazer a próxima. Agora, então, na carreira de número dezesseis, a gente sobe normalmente com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. A gente vai fazer mais três pontos altos, um pra cada ponto aqui da nossa carreira base, nessa lateral. E nessa parte, então, da nossa carreira, a gente vai trabalhar com os intervalos, né? A gente vai aumentar um intervalo no decorrer da carreira, porque a gente vai continuar deslocando os nossos dez pontos altos. Então, aqui, a gente vai fazer intervalo até totalizar treze. Sempre, então, fazendo duas correntinhas, pulando dois pontos da carreira base e fazendo um ponto alto no terceiro. Até contar treze intervalos. Depois, eu venho aqui pra mostrar o restante da carreira. Daí, feitos pontos altos assim, a gente vai continuar trabalhando os treze intervalos entre cada um desses blocos. O primeiro sempre vai ficar, assim, no finalzinho do bloco da carreira anterior, né? E vamos continuar deslocando, então, os blocos de dez pontos altos pro lado. Então, vai ser três intervalos até esse aqui. Um já vai ser pro nosso bloco de dez pontos altos que vai ser deslocado, né? Então, três intervalos, dez pontos altos, treze intervalos. E daí, depois, nessa outra parte, eu volto aqui mostrar pra vocês. Bom, fiz, então, os treze pontos altos. Agora, a gente vai começar a trabalhar, né? Nos blocos de dez pontos altos novamente. E continuando deslocando, então, ele pro lado. E sempre fazendo três intervalos entre cada um dos blocos de ponto alto. Aqui tem os dez pontos altos. Vou fazer os três intervalos, então. E a gente vai continuar essa carreira dessa mesma maneira até o final. Sempre fazendo esses três intervalos. Ou três quadradinhos, também, como alguns chamam. Entre cada um dos blocos de dez pontos altos. E no finalzinho da nossa carreira, então, ele não vai ter aqui, assim. Como a gente vai levar os três pontos altos dos três intervalos pra cá. Então, aqui vai sobrar exatamente dez pontos altos. O último a gente faz dentro dessa segunda correntinha pra manter parelha a nossa lateral. Então, vou concluir essa carreira. Quando eu terminar, eu volto aqui. Bom, agora vamos trabalhar, então, a carreira de número 17. Eu vou subir aqui com as três correntinhas. E aqui a gente continua diminuindo os pontos altos, né? Até sobrar somente quatro aqui. Então, nesse início da carreira, a gente vai ter sete pontos altos. Contando com as nossas três correntinhas iniciais. E vão ser, então, um pra cada ponto da carreira base. Então, aqui a gente continua trabalhando os três intervalos entre cada um dos blocos de dez pontos altos. Vou fazer esses quadradinhos até dar três, até chegar aqui, né? Então, desloca o meu bloco de dez pontos altos aqui pro ladinho, como a gente tem feito. Então, sempre vai ser três intervalos, os dez pontos altos. Treze intervalos, dez pontos altos. E eu volto pra dizer a contagem dos últimos quadradinhos da carreira. Então, pra concluir essa carreira, a gente vai seguir trabalhando os intervalos com duas correntinhas. Pula dois pontos da carreira base e faz um ponto alto. Nessa carreira, a gente vai totalizar 14 desses intervalos, 14 quadradinhos. Então, é só seguir fazendo até o final, repetindo esse mesmo ponto. E quando a gente chegar aqui no final, a gente também repete esses quatro pontos altos, tá? Vou terminar e volto aqui pra próxima carreira. Bom, agora, então, vamos trabalhar a carreira de número 18. Eu vou subir aqui, né, com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vou fazer mais os três pontos altos. Repetir só esses pontos aqui da lateral, os nossos quatro pontos altos. E eu vou continuar trabalhando esses quadradinhos aqui nessa carreira. Só a diferença é que a gente vai aumentar um, né? Então, eu vou continuar fazendo esses quadradinhos com duas correntinhas e um ponto alto aqui, pulando dois pontos da carreira base. Até totalizar 15 quadradinhos. Vou fazer aqui e volto pro restante da carreira. Com os intervalos prontos, então, a gente começa a trabalhar novamente os blocos de dez pontos altos. E sempre tendo três quadradinhos entre cada um desses blocos. Então, a gente segue fazendo até o final da carreira. Esse meu bloco de dez pontos altos, ele vai chegar até o final desse quadradinho, né? E daí, eu vou fazer mais três. Faço mais um bloco de dez pontos altos. Faço mais três quadradinhos. E no final da carreira, vai nos sobrar, então, quatro pontos altos. Daí, volta a lateral normal, assim. Vou concluir e volto aqui na próxima carreira. Bom, agora, então, vamos trabalhar a carreira de número 19. Eu vou subir aqui, normalmente, com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vou fazer mais três pontos altos pra totalizar os nossos quatro pontos altos aqui da lateral. E aqui, a gente já começa a diminuir esses quadradinhos aqui nesse cantinho, porque esse bloco de dez pontos altos, então, ele já vai se aproximando aqui dessa nossa lateral também. Então, aqui vão ter apenas dois quadradinhos, assim, com duas correntes e o ponto alto no terceiro ponto da carreira base. Mais um aqui. E, então, começamos a trabalhar o bloco de dez pontos altos novamente, de forma que ele esteja deslocado mais pra esse ladinho, né? Então, a gente vai fazer os dez pontos altos. Vamos seguir fazendo os três quadradinhos entre cada um. E dez pontos altos. Vou fazer aqui e já volto. Bom, e agora, então, pra terminar a nossa carreira, a gente vai continuar trabalhando os intervalos com duas correntes, deixando dois pontos da carreira base e fazendo ponto alto no nosso terceiro ponto da carreira base. E a gente vai continuar, né, fazendo esse ponto até totalizar dezesseis quadradinhos, tá? É só repetir aqui cada um sobre o mesmo de baixo. E quando chegar aqui no final, então, repetir esses quatro pontos altos também pra manter a lateral igual, assim. Eu vou terminar essa carreira e volto pra mostrar a próxima.